Acabei entrando nessa de amar errado Hoje tô abandonado, jogado pras cobras Se eu plantar por carroceira até eu vou chorar Queria ser o piranhão, atirava pra todo lado Mas não adiantou nada depois da noitada Quem é que vai sonhar comigo acordada? Prefiro ficar quieto do que ser aquele piranhão Quero ficar de boa com você, meu coração Do que adianta ir pra rua pegar toda essa manhã Eu tô sozinho com você, a vida é boa Prefiro ficar quieto do que ser aquele piranhão Quero ficar de boa com você, meu coração Do que adianta ir pra rua pegar toda essa manhã Eu tô sozinho com você, a vida é boa Acabei entrando nessa de amar errado Todo dia era pinga em cima de pinga Pra ver se eu esquecia que sono era vida Queria ser o piranhão, atirava pra todo lado Mas não adiantou nada depois da noitada Quem é que vai sonhar comigo acordada? Prefiro ficar quieto do que ser aquele piranhão Quero ficar de boa com você, meu coração Do que adianta ir pra rua pegar toda essa manhã Eu tô sozinho com você, a vida é boa Prefiro ficar quieto do que ser aquele piranhão Quero ficar de boa com você em meu coração Do que adianta ir pra rua pegar tudo Se amanhã eu tô sozinho com você a vida é boa